Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E você que ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Daiane E no vídeo de hoje vai ser muito interessante porque eu estou com o ilustre Um dos humoristas, Seu Mané Olá, beleza galera boa? Eu sou o Seu Mané Tô aqui pra responder as perguntas que a missionária Daiane vai me perguntar agora Vai me fazer agora, não é Daiane? Maravilha! Eu vou só inverter a câmera pra vocês prestarem atenção somente no Seu Mané Primeiramente Daiane eu quero agradecer a Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo Por mais um dia de vida, agradecer por tudo de bom que Deus me dá A eu, a você e ao povo do mundo inteiro, né? Porque nós depende de tudo, depende de Deus, né? Que Deus é Deus, a gente tem que agradecer a Ele primeiramente E segundo a vocês aí que tá do outro lado da telinha que vai assistir esse vídeo, viu? Amém! Seu Mané, antes de tudo, da onde se originou esse nome Mané? Porque o seu nome original é um outro, né? É, na realidade o meu nome mesmo é Valdo, na vida real, o meu nome original é Valdo Mas pra fazer esse vídeo eu decidi colocar Seu Mané Seu Mané Seu Mané porque eu achei esse nome, achei bonito Gostei do nome mesmo de Seu Mané e achei que se encaixava melhor o personagem Seu Mané O povo ia gostar mais É, eu percebi quando nós saímos com vocês, é o carinho extremo do público, como que vocês reagem e se sentem em relação a isso? Eu me sinto muito feliz e quando eu chego numa cidade ou em qualquer comunidade, que o povo me conhece, vem tirar foto mais eu e fala do canal, fala da audiência dos vídeos Eu me sinto muito feliz, muito gratificante, pra mim é um prazer maior do mundo, tirar foto mais pessoas e conversar com as pessoas, pessoalmente E se eu pudesse, cada uma pessoa que me segue, eu apertava a mão e falava com ele pessoalmente, agradecendo ao vivo Mas já que eu não posso, eu agradeço em rede social Que lindo! E esse jeito, meio espivitado que é nos vídeos, o senhor era assim antigamente, quando eu era criança? Na realidade, eu toda a vida fui um rapaz muito brincalhão, sabe? Eu animava as noites de São João, por aqui, desbulho de feijão Antigamente, que existia desbulho de feijão, eu era chamado de animar, contando piada e dizendo brincadeira para as crianças, para os jovens, para os adultos E o povo achava bom, aí eu decidi gravar esses vídeos, eu digo, já que o povo gosta dessas brincadeiras, eu vou contar para o Brasil e o mundo E graças a Deus, não deu outra, todo mundo gosta Que legal! Só para vocês entenderem, eu não estou gravando com o senhor Antônio, porque ele deu uma saída em uma outra cidade ali Então, agora é só com o senhor Mané E os integrantes, todos os humoristas, o senhor aqui deu o nome Porque dá para perceber que nos vídeos o senhor é o artista principal Não que os outros não sejam, né? Porque todos são como se fosse uma engrenagem, um ajuda o outro, né? É, com certeza! Então, eu sempre digo, que para mim tanto faz um que nenhum outro Mas eu acho que eu sou o mais conhecido, sabe? É tanto que quando vem visita aqui para a Serraria, ninguém diz, eu vou para a casa do senhor Antônio Eu vou para a casa do senhor Mané Eu vou para a casa do senhor Mané Isso para mim é muito gratificante E quando diz, eu vou para a casa do senhor Mané, já está indo para a casa do senhor Antônio Já está indo para a casa de todos Minha casa é a casa de todos Respeito ao nome deles, foi eu que coloquei, o nome em Rosinha foi o que eu coloquei A Filomena, que o nome dela é Thalia Mas eu botei o nome dela de Filó, ela gostou muito desse nome E o povo gostou também A Jureminha é Milena o nome dela Eu coloquei o nome dela de Jurema Agora a Thalita não, foi a Thalita mesmo Porque eu queria colocar, ela disse, não, tá bom, me deixar a Thalita Mas, por mim, quem botar do outro nome O outro nome Mais engraçado, sabe? Sim O senhor já é casado com a dona do céu há quantos anos? Eu me casei com o do céu no ano de 83, 1983, no dia 9 de setembro de 83, já está com quase 40 anos Ah, que lindos E vocês são da mesma família? Ela é prima legítima minha, o pai dela é a irmã do meu pai E a mulher de São Antônio é a irmã dela, é tudo família Na verdade, todos os integrantes, só a Thalita, a Thalita que não, né? A Thalita e o seu Benedito, que é o delegado, né? Que eu chamo cabeça de todo Isso aí não é família da gente, não Mas entrou na família Na verdade, hoje em dia, todos os humoristas são uma mesma família Porque eles sempre estão juntos, sempre estão compartilhando grandes momentos Com certeza, é tudo uma família só, a gente considera como família Realmente é família mesmo Eu não considero, não é só os entregantes dos humoristas como família Eu considero todos vocês que me assistem como a minha família Porque quando eu chego no canto, Dayane, quando eu chego no canto O povo me considera como família Que me chama logo pra casa, leva eu pra cozinha, leva pra todo canto E já entrega aquela confiança como se eu fosse uma pessoa que já convivesse há muito tempo De fato, quando eu gravo um vídeo, eu estou na casa do pessoal, né? Teve algumas perguntas, perguntando sobre o Chevette, que vocês gravaram alguns vídeos Um deles eu ri bastante, que é o senhor colocando combustível como garapa Foi, aí foi no Chevette, não sabe? Sim, no Chevette Aquele Chevette não era da gente, era da sogra da gente Ela vendeu o Chevette Aí foi depois que vendeu o Chevette Aí nós compramos esse Fusca Houve um vídeo mesmo que eu coloquei garapa no Fusca, né? E comprou também por 300 reais o Chevette do seu Antônio, né? Com certeza, foi no vídeo, sabe? Ó, então eles estão agora com este carro que é o Fusca É o Fusquinha Vai fazer alguns ajustes, né? O Fusquinha está precisando de uma reforma Ele está engrenado aí numa marcha Ele não sai da primeira de jeito nenhum Não tira e não sai de jeito nenhum A gente tem que ir atrás de um mecânico pra ajeitar ele Porque esse Fusca é uma peça fundamental pros vídeos Nos vídeos, já é integrante, né? Já, conseguiu Já é o velho companheiro da gente É isso aí, manda um recado pros seus fãs Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus E agradecer a todos vocês que me assistem O recado que eu quero mandar pra vocês É que continuem me assistindo Que eu garanto que eu vou continuar gravando Pra fazer vocês sorrir, viu? Isso pra mim é uma honra muito grande E quero mandar um abraço em geral Pra o Brasil e o mundo que me assistem Pelo meu canal, viu? Um abração aqui do seu Manoel Ovidio Muito obrigado, muito obrigado de coração Obrigado 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 Obrigado